Moradores de Condeúba, na região sudoeste, viveram momentos de terror na manhã de hoje. Bandidos armados assaltaram duas agências bancárias da cidade e na fuga levaram três pessoas reféns. Eles ainda tocaram fogo nos carros usados no assalto. Cerca de dez homens armados e encapuzados participaram da ação. Eles roubaram as agências do Banco do Brasil e do Bradesco. Segundo os moradores, o grupo chegou em cinco carros, usando roupas do exército e portando armas de grosso calibre. Após roubar os bancos por volta das dez e vinte da manhã, os assaltantes levaram três reféns, o vigilante do Banco do Brasil e o caixa e o gerente do Banco do Bradesco. Eles foram liberados minutos depois. Ninguém ficou ferido. Nas agências marcas de bala, a do Banco do Brasil foi a mais atingida pelos assaltantes. Na praça onde estão os bancos, funcionam vários pontos comerciais. Esta dona de lanchonete estava com clientes no momento do assalto. Fechei as portas e fiquei atrás do balcão ali. Tinha mais três pessoas aqui comigo. A gente sentou e ficamos todos sentados. E nisso, ouvindo tiros, ouvindo gritos. Este morador guardou a cápsula de uma das balas disparadas pelos assaltantes. Os assaltantes fugiram em direção à cidade de Presidente Jânio Quadros. Os bandidos atearam fogo nos veículos usados no assalto. Um deles foi abandonado no meio da estrada.